E aí pessoal, aqui quem fala é Mário Paiva para o canal Kit Bordados Bom pessoal, essa semana eu dei uma atrasadinha nos vídeos conforme o pessoal que acompanha o canal aí, né, eu tive um pouco ocupado aí com algumas coisas, mas enfim, o que vou trazer hoje, né, já vai compensar o meu atraso dessa semana passada tá ok? Bom, eu tenho, esse vídeo de hoje, essa videoaula de hoje vai ser um adiantamento de algumas aulas que estaria lá pra frente, no caso, antes de chegar nessa aula, eu teria umas 15 ou 16 aulas, tá ok? Antes de chegar nessa aula, mas eu resolvi adiantar porque tenho recebido uma multidão de pedidos aí, pelo Facebook e pelo canal de como transformar uma imagem, uma foto em bordado então, já atendendo esses pedidos, hoje eu resolvi colocar esse vídeo, tá ok? Fazer esse vídeo e mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de conversão de foto, né, de uma imagem, de uma foto em bordado, com o P-Design, tá ok? Bom, sem perder muito tempo a primeira coisa que temos que fazer assim que você abre o seu P-Design você vai receber essa tela de assistente, tá ok? Então, nós vemos aqui, na terceira opção que é a imagem para ponto tá ok? Bom deixa eu só cancelar essa imagem aqui pra mostrar passo a passo tá ok, vamos de novo você vai receber essa tela de apresentação eu vou aqui em imagem para ponto o programa vai dar a opção pra me abrir uma imagem tá ok? qual que é, pra me transformar fazer a conversão para bordado eu vou escolher uma foto qualquer bom, notamos que demorou um pouquinho pra carregar essa foto devida a alta qualidade tá ok? essa foto foi tirada ela tá em alta qualidade e demora um pouquinho pro P-Design fazer o carregamento da foto tá ok? então, eu vou abrir a foto pronto pronto bom qual que é a primeira opção? assim que abrir o seu P-Design a sua você selecionar o método de ponto para imagem você a primeira opção que vai estar selecionada pra você vai ser a perfuração automática tá ok? então você vai na segunda opção onde está escrito ponto de foto 1 tá ok? esse ponto de foto 1 é o ponto é o método usado para fazer as criações né? as conversões de imagem para bordado imagens de foto tá ok? se você tentar fazer isso com a perfuração automática vocês vão ver que não vai dar nada certo tá ok? vai sair uma coisa meio que enrolada o P-Design não vai conseguir definir nada inclusive a hora que ser transformada essa foto vocês vão ver que o método que vai ser bordado o tipo que vai ser bordado na nossa tela de design né? vai usar vários pontos de linha vários pontos várias camadas diferentes de cores porque é o método que o P-Design utiliza para fazer essa conversão e aí nós chegamos lá eu te explico melhor bom então você seleciona a segunda opção que é o ponto de foto 1 tá ok? selecionou você vai e clica em próximo aguardamos carregar bom depois que carregou o nosso nosso arquivo aqui bom agora pediu para nós selecionar a máscara de conversão ou seja quais são os locais que a gente vai querer converter nessa foto bom eu pessoalmente eu prefiro tá ok? é recortar algumas partes da foto aquilo que eu não queira que seja bordado que talvez é seja inútil bordar um fundo vamos dizer assim um tipo assim esse fundo dessa imagem aqui a qual tem a parede ou um guarda roupa sei lá o que eu não quero que apareça na minha conversão bom então eu venho aqui na máscara eu tenho a segunda opção a qual aparece um desenho de uma estrela tá ok? cheia de pontos eu clico seleciono essa estrela cheia de pontos agora eu vou começar né a fazer o corte dessa imagem a separar o que eu quero que seja bordado tá ok? bom primeiramente quando eu selecionei a estrela surgiu 4 pontos um em cada ponta tá ok? são 4 pontos bom o que eu vou fazer com esses 4 pontos eu vou arrastar eu posso arrastar esse ponto no local aonde eu quero que seja selecionado só a imagem para o corte tá ok? por exemplo eu vou pegar esse primeiro ponto vou arrastar até aqui mais ou menos bom agora vemos que ele criou uma linha cortando toda a minha imagem não tem problema você pode clicar em qualquer lugar dessa linha que vai surgir um próximo ponto pra você fazer a sua seleção vou clicar agora aqui mais ou menos aqui dou um clique ele aparecer o próximo ponto vou clicar nesse ponto manter apertado e arrastar fazendo o contorno da onde eu quero que seja bordado outra vez eu vou clicar em outro ponto da linha tá ok? tornou outra seleção eu vou arrastar até o ponto aonde eu queira que seja o corte e assim sucessivamente tá ok? eu vou clicando criando pontos na minha linha a qual eu vou deixa eu modificando aqui eu vou criando a minha área de corte bom agora esse último ponto eu quero que o corte seja aqui e este aqui jóia bom então não deixa eu abaixar um pouco mais pra baixo jóia bom então a minha área de corte a minha área de conversão vai ser esta toda que está dentro dessa seleção que eu acabei de fazer feito isso eu vou clicar aqui do lado tem um botão chamado ajustar imagem certo? bom o que que é esse ajustar ajustar imagem eu tenho aqui pra ajustar né o brilho dele tá ok eu tenho deixa eu voltar pro meio aqui onde que é o padrão e também tem aqui o contraste dele tá ok jóia deixa eu voltar pro meio onde está o padrão bom como padrão tá ok a não ser em casos especiais aqui jóia eu mantenho tanto o brilho como o contraste eu mantenho como padrão dele tá ok bom agora em nitidez aqui nós temos a primeira opção temos a nitidez da nossa figura bom a lógica é quanto mais nitidez da nossa figura né melhor são os resultados de conversão do nosso ponto tá ok mas porém né preste atenção mas porém existem imagens que às vezes com muita nitidez ele acaba distorcendo né a imagem não acaba ficando bom bom então cabe o que cabe cada um que for fazer uma conversão de imagem que regule essa nitidez tá ok bom como é que eu faço isso eu vou mostrar pra vocês agora eu vou colocar uma nitidez pra vocês a qual não vai ser satisfatório pra mim tá ok já ensinando como você fazer voltar para trás bom eu coloquei nessa nitidez aqui do meio aqui tá ok e vou clicar em ok lembrando deixa eu aí clique em ok vou clicar em próximo olha que vai acontecer bom ele me deu o tamanho da minha imagem aqui certo mas porém ela está acima da minha área de design ou seja ela tá muito grande se a gente olhar por trás aqui por trás da da minha área de design a gente vê um quadradinho aqui um desenho de um quadrado que ela tá muito mas muito grande mesmo então o que eu faço pra corrigir isso eu clico aqui ajustar a página olha o que ela fez como eu tenho uma página né 180 por 300 né na vertical atrás ela ajustou dentro da minha página mas eu quero menor ainda então eu pego no quadradinho do canto clico arrasto e deixo ela menor ok eu quero e vou trazer pro meio jóia tá feito bom deixa eu ver se eu tenho tempo aqui tem um tempo ainda bom feito isso aí o que precisamos fazer agora é clicar em próximo tá ok jóia bom quando eu cliquei em próximo chegamos aqui no parâmetro de ponto de foto aqui tá o segredo tá ok preste atenção que aqui tá o segredo de toda boa conversão da imagem para abordado tá ok bom eu vou mostrar o parâmetro que eu uso isso pode ser variado tá ok depende de foto pra foto mas na maioria dos casos que tem obtido sucesso eu vou mostrar pra você o parâmetro que eu uso aqui né que tem me dado uma resposta de conversão muito boa tá ok quase que 100% quando não 100% tá ok bom vamos lá a primeira opção aqui opção de costura nós temos aqui o detalhe que é grosseiro ou fino eu pego a minha barra deslizante eu levo até o final para fino tá ok eu quero um detalhe mais fino jóia bom o tamanho do ponto eu vou deixar eu vou abaixar pro máximo pra 2.0 tá ok e agora aqui as outras aqui de baixo você deixa como padrão agora vamos pro outro lado aqui a opção de cor eu deixo como padrão e número máximo de cor bom o número máximo de cor eu jogo pro máximo do Pdesign que é 50 tá ok então eu posso utilizar um máximo de cor né de 50 tons de cores aqui tá ok não significa que ele vai usar 50 mas pode chegar tanto próximo como não tá ok o Pdesign analisa a imagem e faz através da análise faz a conversão mas enfim deixo com 50 né que é pra obter melhores resultados aqui embaixo no brilho e não contraste eu não mexo né e eu clico aqui na última opção aqui atualizar pré-visualização vemos que ele deu uma refinada na nossa imagem melhorou um pouco não um pouco não melhorou muito ainda né mas porém se você quiser como que eu posso dizer assim ver se tem outro tipo melhor de conversão se você achar que tá ruim você pode clicar aqui debaixo do brilho e contraste tem um botão escrito selecionar candidatos né então nos aparece seis tipos de imagem seis tipos de conversão do do Pdesign pra você escolher qual melhor se enquadra né a sua ao seu trabalho você acha qual que é o melhor bom por padrão eu sempre deixo que o programa escolha tá ok que pra mim é o Pdesign tem escolhido bons resultados dificilmente eu mexo né tá ok nessa nos candidatos aqui então pra mim sempre eu mantenho o padrão do Pdesign tá ok então como já tá padrão se vocês quiser você escolhe qualquer tipo dessas seis imagens pra ver qual que melhora mas eu vou deixar padrão vou clicar em ok eu vou clicar em concluir vamos aguardar pronto ela fez a conversão da minha imagem de bordado bom pelo Pdesign eu costumo quando criar quando eu crio minhas matrizes eu costumo olhar no TrueSizer do Ilco tá ok é um é um programa aí eu tenho em uma das videoaulas eu tenho falado dele tá ok e tem indicado onde baixá-lo tá ok a galera procura lá no canal né que é que eu uso também pra fazer conversões rápida né e pra visualizar matrizes porque pra visualizar matrizes ele é excelente tá ok então eu vou salvar aqui vou salvar ele clicar em salvar tá salvo eu vou abrir meu TrueSizer eu vou abrir essa foto vou aqui no arquivos todos arquivos vou abrir essa foto que eu acabei de criar tá ok jóia dou um ok vou clicar na imagem vou girá-la vemos a conversão do com o P-Design de foto para imagem como é que ficou vemos que através do TrueSize tá ok a gente pode ver a imagem mais nítida como ela ficaria num bordado real jóia bom mas se lembra que eu acabei de falar agora de pouco no começo dessa videoaula que eu não tava satisfeito com a qualidade dessa imagem ou seja ela poderia ficar um pouco melhor né o que que eu vou fazer eu vou voltar pra trás e tentar mudar nitidez tá ok da nossa imagem não mudar o resto somente a nitidez bom eu vou clicar eu vou clicar na minha imagem vou dar um delete tá ok vou vir aqui no meu P-Design ponto de foto já tá lá em cima tá ok cor seleciono cor ele já vai abrir diretamente com a minha imagem porque eu já recortada tá ok porque eu tô refazendo o meu trabalho aqui não preciso mexer em nada eu vou clicar em próximo aqui também não preciso opa deixa eu voltar ao interior não me engano galera na primeira janela que abrir né que é o selecionar máscara você clica em ajustar imagem tá ok é aqui que você vai modificar né o seu trabalho tá ok então como eu tava aqui eu falei pra eu não tava satisfatório a primeira opção aqui a nitidez eu vou melhorar a nitidez tá ok a princípio pra quem olha parece que fica muito ruim né o nosso trabalho quando você alavanca ou seja você avança pra nitidez mas pro P-Design isso é excelente tá ok ele consegue definir os tons de cores melhores pronto deixei aqui mas porém lembrando que nem sempre a nitidez em algumas fotos fica boa então cabe cada um regular dentro dessa primeira opção que é ajustar imagem e original nitidez regular nitidez do seu trabalho bom continuando eu vou clicar em ok eu regulei pra penúltima opção aqui perto de nitidez total deu certo cliquei em ok eu vou para próximo o resto eu não mexo tá ok vou para próximo sem problema e aqui já está tudo configuradinho só com cru é só lá que eu mexo aqui eu clico em concluir tá ok vamos ver pronto cliquei em concluir vemos que os tons da minha imagem em conversão ficou melhor nesse caso tá ok então eu vou clicar em salvar eu vou abrir ele lá no true sizer tá ok tá ok jóia vamos lá eu vou abrir ele agora deixa eu ver se eu salvei salvei vou aqui em foto que eu já tenho ele salvo abrir não quero salvar essa imagem daqui vou dar um ok e vou abrir pronto girei dei o giro vemos que a a imagem saiu bem mais realista quando eu aumentei o meu tom de nitidez tá ok bom galera no mais é isto aí o segredo da conversão com p-design de imagem de fotos para bordado para matriz de bordado tá aí né vocês hoje foi uma grande aula tá ok porque esse conceito de transformar bordado de imagem foto abordado tem algumas pessoas que até ensina mas não ensina o real tá ok então para aquele que não tá ok para aquele que não se inscreveu no meu canal lá no do kit bordado do canal do kit bordado se inscreva tira suas dúvidas né manda suas dúvidas por facebook manda pelo canal tá ok que assim que possível eu estarei trabalhando em cima das dúvidas e fazendo vídeo aula tá ok então é isso aí um forte abraço e até mais tchau 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 tchau